E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero mostrar para vocês como você ativar os botões virtuais aqui no seu Moto Edge 20, beleza? Ele vem com esse botão aqui de gesto no dispositivo e vamos aprender a como remover e ativar os botões virtuais do seu smartphone, beleza? Então vamos lá, você vai vir aqui nas configurações do seu aparelho, vai descer até o final, vai clicar aqui na opção sistema e aí você vem aqui galera, em gestos, clicou em gestos, temos aqui agora a opção aqui, deixa eu ver, navegação do sistema, está aqui, dá um clique e aí ele está em navegação por gestos você coloca por botões. Pronto, olha só, agora está aí os botões virtuais do seu aparelho, beleza? Bem simples, você também pode ativar ou desativar essa função aqui no Moto Ações, caso você não encontre nas configurações, é só vir aqui em Moto Ações, nesse aplicativo e aí você vai procurar aqui, ó, gestos. Vindo aqui, você tem aqui a opção galera, olha só, deixa eu ver aqui, aqui não aparece, deixa eu ver aqui mais um, aqui galera, em alguns locais também essa opção aparece, como também aqui, ó, em configurações, vindo aqui em tela, avançado, e aqui embaixo já temos, ó, a opção de gestos, deixa eu ver, aqui pessoal, parece que no Moto Edge, né, 20, é, não tem, certo? Mas alguns aparelhos tem, mas enfim, para você alterar mesmo, é só ir lá nas configurações, em gestos, aí você escolhe qual você quer, certo? Eu estou mostrando aqui essas outras opções, né, é porque às vezes muda de local, aí você, eu estou mostrando outros, caso daqui a um tempo ela mude de local, aí você sabe outros locais, onde você pode estar ativando, desativando, certo? Ou, se ela sumir de lá, basta você vir aqui em pesquisar e colocar, ó, ó, gestos, que é até bem mais rápido, ó, só clicar aqui, ó, navegação no sistema, e aí, tá aqui, ó, beleza? É isso o vídeo de hoje, deixa o gostei, se inscreve, e até mais, tchau, tchau!